Camundongo, chia, guincha, cavalo, relincha Cotia, gargalha, bufa, lobo, ladrinho, viva Macaco, assobia, ronca, javali, a rua Todos esperando, é a vez do tamanduá Tá tomando leite, não quer mais parar Já acabou, tamanduá? Bezerro, berrega, berra, elefante, barri Ovelha, badala, bale, camelo, blatera O gatinho, mia, rosna, tatu, choramenda Todos esperando, é a vez do tamanduá Tá tomando leite, não quer mais parar Já acabou, tamanduá?